Hey bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal, mano, o vídeo de hoje é um vídeo onde eu vou ficar triste Na verdade não, né, porque eu tenho a chance de ganhar ainda esse vídeo O último a parar de comer comida preta ganha mil reais Então basicamente a gente vai no mercado agora comprar o máximo de comida preta que a gente conseguir E depois vai vir eu, a Maria e minha mãe, a gente vai fazer um contra aqui A gente pode ficar até amanhã, depois de amanhã a gente tem que comer sem parar Comer, 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 vai fazer miojo com corante, bis, não sei o que, vamos comprar um monte de coisa, bro Então esse vai ser o vídeo Debt for Haters, bro, faz o Debt e Maria E é o seguinte, se a Maria ganhar, ganha mil reais, se minha mãe ganhar, ganha mil reais Se eu ganhar, eu não vou ganhar mil reais, porque eu que tô dando, né, mas pelo menos eu deixo de perder mil reais, bro Então vamos lá no mercado agora, Debt for Haters, bro Eu nem perguntei se minha mãe queria participar, né Quer mais mil reais? Aí sim quer, né Aí sim, mil reais, né, todo mundo fica feliz Paga logo já Paga logo o que? Eu posso ganhar O último a ganhar, hein, mano Nós vamos ganhar, né, Maria Olha, tamo fazendo complô já, se vocês duas ganhar Aí vocês dividem quinhentos reais pra cada uma, né É individualista Oxe, é individualista? Então tá bom, vamos no mercado agora, comprar o máximo de comida preta que a gente conseguir Bro, Debt for Haters E deixa o like e se inscreve no canal, tá Se você não é inscrito, se você não deixou o like ainda, já deixa o like e se inscreve E me segue lá no Instagram também Eu e a Maria, a gente fez um vídeo de 24 horas comendo comida preta e branca E é muito difícil achar comida preta, entendeu E é por isso que a gente resolveu fazer esse desafio Porque além de ser um desafio que vai ganhar mil reais, vai ser difícil de achar comida Ó, coca-cola preto Vou levar uma de dois litros, aí a gente enche três copões E a gente toma, fechou? Vocês preferem zero a normal? Vou levar normal então Não, normal A Maria falou normal, vai ser normal, bro Primeira coisa, uma coca pra gente tomar A gente vai ter que tomar tudo isso aqui, viu? Tá valendo mil reais Maria, pode deixar isso aí que saia marrom Mãe, é roxo, mãe É de uva, é roxo escuro Tem que ser coisa preta Não pode mudar Esse é preto Não, é verde, mãe Isso é daltônica, meu Você é preto Eu também achei de longe Parecia preto Ó, Nutella é marrom Meu, imagina se fosse aqui, ó De marrom Mãe, jabuticaba é roxo Mãe, é roxo escuro Jabuticaba Mãe, é roxo escuro É? Que merda, hein? Vamos pegar as coisas que são pretas Titchat pretão Bees black Aquela alguinha que tá grudada na árvore É preta Mãe, ela é meio roxa Deixa, vambora, vambora A gente vai ver mais coisa A gente quer comprar Ah Vamos logo, vai Sai daí Posso falar uma coisa? Tem corante preto em casa Vocês sabem que você vai comer aquele macarrão com corante Feijão preto Feijão preto Feijão, mas tem que fazer o feijão Pra cozinhar o feijão vai demorar, né, meu Bis ali, ó Um pra cada Isso aqui tá meio marrom, hein? É bis black, Maria Como se fosse? Tá precisando de embalagem preta Mas é bis black Então, ó Tem três bis marrom Tem uma coca A gente precisa de mais o quê? Kit Kat Um Kit Kat pra cada Eba Mas precisa ser o dark Tá A gente comer, mas vamos ver Achei o Kit Kat preto, gente Vou pegar aqui, ó Um pra cada Aqui, ó Pretão Que mais, Maria, que tem de preto Que a gente comeu no outro vídeo? Meu chinelo A Maria vai mastigar o chinelo Viu, é muito difícil achar comida preta Ah, eu já sei O quê? Diga É... Tem... Ai, não sei não Ué Vamos procurar mais coisas pretas aí pelo mercado agora A gente viu aqui, ó Azeitonas pretas Maria Pelo menos uma Vem que Vamos ver direitinho, Maria Então você vai perder o desafio Vai deixar de ganhar mil reais, hein? Não, mas comecei no mundo Vou colocar aqui, ó Azeitonas pretas A meia, né, preta mesmo Vamos de tudo É, mas o problema é comer quantidade Mas eu quero beber bem isso aqui tudo, ó Mano, nunca comi essa Não, vamos pegar essa Aqui, ó Mano, mas ela é real preta Não, eu gosto do cacão, do cacão Não, Maria Mas essa aí tá meio roxa, tá vendo? A pontinha dela tá roxa Essa aqui é a uva preta Mano, olha essa uva É muito preta Eu nem sabia que existia Vamos deixar aqui, então Uma uva preta Minha mãe pegou uva passa também Mas eu e a Maria a gente não gosta Mas ela vai usar, deixa aí Deixa aí A gente põe pra ela comer E a gente não come O que foi? Nossa, meu Deus, de novo É a nova Normalmente Arroz preto Só que a gente vai tentar fazer Mas eu acho que demora muito Não vai dar tempo Vamos ver se vai ficar bom isso aqui Mano, tem muita coisa preta Isso aqui é pra me comer depois Mas o resto é tudo preto Essa bolacha aqui também Golden Black Vamos levar Pretona, né? Então é isso, gente O segurança já tá me seguindo aqui Faz umas duas horas Eu vou parar de gravar E vou comprar mais coisas pretas A gente tá andando no mercado E tá comprando tudo que é preto Mas eu acho que não tem mais nada preto Porque a maioria das coisas São marrões, entendeu? Não pretas Então já temos umas comidas aqui Já vamos começar o desafio Uva, kitkat, a copa O arroz negro Bolacha Azeitonas Gente, também já tá preparando O miojo Já tá com corante preto aqui Daqui a pouco a gente joga, bro E logo, logo Vai começar o desafio Vamos ver quem vai ganhar mil reais Se vai ser a Maria Ou minha mãe Ou eu, né? Eu não vou ganhar mil reais Mas vou deixar de perder mil reais Pelo menos Por favor, Deus me abençoe Não quero perder mil reais Amém Deus, não escuta ele não A Maria quer dar mil reais também, né? Tá todo mundo querendo dinheiro Aqui nessa casa A gente vai começar o desafio agora Eu tô com a boca preta Porque eu tava fazendo a thumb aqui Com o macarrão E ó, como que a gente pode começar? Já tá comendo Sabe que vai perder, né? E se tá comendo Você tá se enchendo Não tá dando parte do desafio Ih, rapaz Primeiro de tudo Todo mundo com o KitKat na mão Vai, cada um pega o seu KitKat Cadê o meu? Cada um abre o KitKat E enrolou Perde também Fechou? Ah, é só isso Então vai Acho que não dá boia Não tá enfocando a câmera, ó Parou de focar Então vai Eu não gosto muito desse KitKat Minha mãe vai ganhar Meu Deus Ela tá comendo Eu não gosto Ele é muito amargo Gente, a gente foi o Glatial Dark Porque ele é bem escurão Minha mãe vai ganhar esse aqui Eu tô com três ainda Mais um Vamos, vamos, vamos Não vai dar tempo Terminou, ganha, hein? Falou Falta dois, hein? Falta dois, né? Calma Pra mim falta dois também Tô igual a Maria Pra você faltar só um Mas vai perder Tá difícil de empurrar Deu? Mentira Não, mil reais, hein, viu? Ganhou? Não Minha mãe vai ganhar Eu vou desistir, eu acho Do KitKat eu vou desistir Falta dois, né? Ele já Não consegue Vai, mãe Terminou, ganha Pode desistir, né? Mas ainda não sai, né? Não, perdemos um Do KitKat, entendeu? Falta um Não, mãe, perdeu já Eu tô eliminando o meu aqui Já tira Um a zero pra minha mãe Ganhou Dois e meio Dois e meio Pra mim dois Então eu fiquei em último esse aqui Minha mãe em primeiro Maria em segundo Eu em último Na hora que bate o doce na goela Começa a ficar Próximo desafio A gente vai pra uva Eu ia mandar o bis Só que aí vai ser muito doce Então vamos pra uva agora? Sim Vamos pra uva Cada um pega um cacho Tô, Maria Cacho de uva da Maria, hein? Eu gosto, hein? É, uva eu gosto também, hein? O meu cacho de uva aqui E o cacho de uva da minha mãe Todo mundo vem mais perto Pra focar aí aqui Um, dois, três E vai Que ruim Pegou uma zeda Que ruim Mas tá passando mal aqui Que pegou uma zeda É muito ruim Eu gosto Minha mãe vai ganhar Meu Deus, ela não para Ela já tá uma uva Vai, come uva, come uva Não tô aguentando mais Come, come, come Não dá É a zeda? Você achou a zeda? Não, eu... Maria, desiste, desiste Já sai, Maria Senão a Maria vai vomitar aqui Não, eu tô comendo Mil reais, né? Mil reais Até porque a gente não gosta É verdade Mano, minha mãe já tá ganhando aqui A Maria já tá ali Eu tô aqui também Eu tô na mesma que a Maria Quase, eu tava começando ganhando Mas eu não vou aguentar Como devagar Ganhou já, né? Deixa eu ver Meu Deus, ela não para Ganhou? Ganhou E você, Maria? Perdendo Minha mãe vai ganhar esse dinheiro Tá tudo desistindo aqui, minha Só tem coisa doce Fica azedo Gente, é o seguinte Eu desisti Não aguento mais Porque a gente é pra bolacha agora E quem assiste os vídeos Todos os vídeos de comida Sabe que eu não sou muito fã De comer muito doce Bolacha vale o aguento Então, mas aí agora A próxima é bolacha E depois é bis O único que eu acho que eu aguentaria comer Seria o miojo E a azeitona Só que a bolacha agora Eu já ia desistir Não ia conseguir Vamos comer a azeitona Vamos deixar pro final, Maria Se você aguentar até a azeitona No final tem que comer pelo menos uma Então, gente Tecnicamente eu desisti A única coisa que eu gostei de comer Foi a uva E olha que essa uva ainda é bem doce Que é aquela sem caro Sabe, bem doce Essa bolacha ela tá meio marrom, né? Só que tá falando que ela é black Vamos separar assim, então Não, não, não Espera Seis bolachas pra cada uma, tá? Vou separar primeiro Depois tem o miojinho aqui também Que eu ia estar separado Pega mais duas pra você, Maria E pega mais quatro pra minha mãe Gente, a bolacha aqui Ela tá meio marrom Só que era a bolacha mais preta Pode ver que é gold black É, era o mais preto, né, meu? Então vai Um, dois, três E pode comer, vai O meu foi É boa essa bolacha aí, ó? Mais ou menos A Maria tá comendo ali já A Maria tá esperta já Tá comendo que nem a... Olha Meu Deus do céu Mano, eu não ia aguentar esse Ainda bem que eu desisti, juro Eu não ia conseguir Meu Deus, é muita bolacha, bro Mano, Maria falta só mais uma Acabou de comer o último pedaço Cadê minha mãe? Minha mãe ainda falta duas inteiras? Sim Vai, Maria Maria ganhou isso Maria... Não ganhou ainda não, hein, mãe? Dá pra ter um reviravolta, hein? Dá pra ter um reviravolta Poxa, ela tá comendo tudo Ó, ganhou, mãe, ganhou Maria, você não ganhou Não ganhou ainda, não ganhou Não, mas ela ainda tem mais dois, Maria Não vai dar tempo, entendeu? Então, desafio da bolacha Vou com a Maria Deixou duas ainda, né, bro? Então tá bom Pensa pelo lado positivo Você ou você vai ganhar mil reais Porque eu já desisti Eu vou ganhar Eu vou ganhar Vamos ver Vamos ver, hein, bro Vamos ver Vamos ver Gente, vamos pra hora da coca Mano, a coca tá quente Nem foi pra geladeira Então vai ser só meio copo pra cada, tá? Mas tem que virar Não, só tem que virar Isso, metade Mas vai ter que virar, tá? Tá bom Ó, que nem goze Deixa eu ver se tá igual Não Tá igual Vai, virou Um, dois, três, ó Virou Ó Ó Nossa, mano Foca quente é horrível Ó, vai virar, vai virar, Maria Se virar Tá na competição ainda, hein Ela bebeu Você só bebeu primeiro, mas ela bebeu Então a Maria tá na competição ainda, bro Gente, tem um miojo aqui preto Todo mundo sabe que o miojo é ruim Tá sem tempero Tá sem tempero esse miojo, hein Quer deixar pro último? Miojo pro mais difícil? Azeitona Vamos deixar esse miojo pro mais difícil aí, bro Tá bem com medo da azeitona Vamos ver Olha essa azeitona aqui, essa aguinha Olha a carinha da Maria, de quem não tá afim Três azeitonas pra cada? Não, imagina Uma só, só pra começar Só pra ver, vai Ai, eu quero É muito ruim O que aconteceu? Ela mordeu o caramba Maria, sua doida Quebrou o dente, a Maria Ela tá comendo, ela tá comendo Ela tá no jogo Ai, vai vomitar Ah, que nojo Ela mordeu o caroço da azeitona Maria, desistiu? Não Gente, a Maria não quer desistir de jeito nenhum Ela foi lavar a boca Mano, ela mordeu o caroço Eu sei que eu já tô fora Mas vou comer uma azeitona Só pra ver se ela é ruim mesmo Porque eu fiquei curioso Nossa Gosto de... Não Começamos aqui o último desafio O último não, né Porque se elas conseguirem esse Ainda tem um miojo pra finalizar Que tá sem tempero, bem ruim A caixa de bis Não, Maria, ó Oito bis pra cada Vou contar até três Um, dois, três A Maria já tá empapuçada ali, né Olha que menina doida Comendo tudo Minha mãe também Tá uma comendo a daqui Outra comendo daqui Ó a Maria babando Credo, Maria Maria passando mal aqui Com vários bis ainda Minha mãe tá comendo o último de boa O penúltimo ela comeu de boa E tá comendo o último de boa E a Maria tá aqui, ó Desisto Mesmo que você não desistisse Ainda falta vários bis pra você Minha mãe ganhou A gente não vai ter o desafio do miojo Felizmente só cheira, só cheira Mil reais Baque aqui na minha mão Que eu não vou te pagar Brincadeira Vou pagar sim Vou pagar sim, bro Você tá triste? Não, eu tô passando mal Olha aqui, ó Eu não tenho mil reais trocados Então eu vou te dar aqui uns 400 reais Ó Olha só Tem 400 reais aí E amanhã eu te dou mais 600 Tá bom? Que agora já é de noite E é isso Baixa aqui, mãe Faz o Death for Haters Muito bom Debi, bro Debi, bro Debi Maria não tá meio triste Porque ela não ganhou mil reais Ó, Maria Olha aqui, olha aqui Não, não Calma Dá 100 reais pra Maria Aí você ganha 900 E a Maria ganha 100 Agora ela fica feliz, né? Aí fica tão feliz Aí eu gostei Então é nóis, rapaziada Esse foi o vídeo Eu fui o primeiro a desistir Depois a Maria chegou até a final Com a minha mãe Perdeu Mas é nóis, estamos no Death for Haters Tem vídeo todo dia no canal Seis e meia, hein? Seis e meia